e perceber que a gente tá vendo aí né pergunta resposta você começou a questionar o gp isso não vai levar nada entende é o seu processo é o único processo de assunto que tá sendo examinado durante a pandemia só para você saber agora nenhum processo examinado a pandemia doutor são colocou esse processo como prioridade para mostrar a agilidade dele no poder judiciário não vai somar entende por favor eu queria agradecer o doutor tiago só um pouquinho agradecer o doutor tiago por bela lembrança doutor tiago referência durante aí a tua explanação inicial que o processo está demorando mais do que o necessário dizer que seu processo tem mais de três mil páginas como tu bem sabes nós já fizemos inúmeras audiências e é o único processo como doutor o doutor tiago bem ressaltou de réu solto que tramita na pandemia porque em razão da pandemia o tribunal de justiça da catarina suspendeu a tramitação de audiências presenciais audiências de todos os réu solto o tempo é o único que não tá então só só para esclarecer esse ponto que é um ponto importante para saber a dificuldade da tramitação e o esforço que todos nós estamos fazendo não é só o judiciário o Ministério Público e da Secretaria Pública a defesa do gastão também todos estão fazendo um esforço enorme e recule para o seu processo chegar no final tá eu só isso é bom que fique claro não 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 é defesa de nada mas mas é importante tu saiba disso tá doutor Cláudio doutor tem a palavra novamente doutor seu apontado ali brilhante